O que você está esperando para sair do sedentarismo? Aqui na Johnson Fitness Store tem as melhores opções em equipamentos para você se exercitar. Tudo bom, Aislan? Tudo bem, Bruno? E o que você tem para mostrar hoje para a gente? Hoje a gente está com a bicicleta da Matrix, Spinning, profissional da Série E. O que essa bicicleta tem de diferente? Ela possui pedais duplos com encaixe SPD, que seria isso daqui, dois encaixes, uma pessoa normal colocar os pés com tênis e tal, e o profissional encaixar uma pedaleira aqui. Possui também o sistema de ajuste todo em alumínio. O que isso faz? Que evite a corrosão do equipamento e também tem um ajuste um pouco maior, mais preciso. Também possui o sistema de transmissão dela de alta performance, que faz com que você tenha uma velocidade um tanto maior. E um sistema também de controle de suor, ou seja, se você suar no equipamento não vai ter risco de corrosão. É isso mesmo, e as condições de pagamento são imperdíveis. Qual o endereço da Johnson Fitness Store? A vinda é Vajibacite, 3338. E o telefone? 3222-1977. Corra e venha conferir várias promoções aqui na Johnson Fitness Store.